oi pessoal tudo bem aqui com vocês então hoje eu vou mostrar que os personagens que eu tenho deste jogo de clãs world desse do ducktales caçador de aventura eu tenho o pato donald tem o zezinho tem o bugger e tem o bruto desse ducktales do carros eu tenho o ramone eu tenho a flor eu tenho o doc e eu tenho o guido é claro o guido tem o do leal street eu tenho esse personagem aqui eu tenho o capitão e tem a velhinha eu tenho essa xícara aqui tem esse daqui tem esse tem esse daqui dos 11 alguns eu falo e que que é isso aqui é porque significa que eu não sei o nome do personagem assim mas fazer o que dos incríveis eu tenho a violeta eu tenho a milhagem eu tenho o ricardo e tem o doutor lima que são os únicos que eu tenho do mulan eu tenho o imperador um mensagem imperial que tem o lagartixa tem esse aqui e tem esse daqui e também tem esse aqui do mulan eu tenho este chefe aqui e tem ainda o mulano do extremo mundo de jack eu tenho esse vampiro aqui e tenho essa senhora essa essa bruxa aqui do odd eu tenho o tigre da da jesmi da psíquia jesmi eu tenho um tapete mágico tenho esse pássaro aqui e tenho esse rapaz aí e também tem esse esse cara aqui que são os únicos que eu tenho também daqui da do alante do monstros s a eu tenho mais causados que eu tenho essa senhora aqui e tem o rendo tem esse agente da sds e tem esse carinha aqui no piatas do caíbe eu tenho esse rapaz aqui eu tenho esse eu tenho esse e também tem esse daqui estou procurando o nome dória que é a continuação do procurando o lema tem esse povo aqui tenho esse esguinjo tem e tem pela são esses três que eu tenho da lisa através do espelho que é a continuação da lisa de 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 espelho de uma vez eu tenho esse chapéu de maluco eu tenho este ratinho aqui e tem este esse rapaz aí agora vamos pro próximo do blog o menino do lobo eu tenho um blog eu tenho este daqui eu tenho esse e tenho este dos utopia eu tenho esse eu tenho eu tenho a jude que a polícia tenho esse daqui e tem um chefe e tenho esse daqui agora do mic eu tenho o mic eu tenho a mini e tem um pato donald eu tenho a calabéu e tem o horário total história eu tenho o sling e tem essa boneca aqui e deixe aqui burra mas eu tenho esse eu tenho esse e tem esse e também tem esse aqui do rei leão eu só tenho simba apenas do big girl eu tenho o rio eu tenho esse daqui eu tenho o aspa eu tenho google e super atrás do google é assim então do enrolados eu só tenho a princesa rapuzel eu tenho fly eu tenho esse aqui e também eu tenho só esse aqui então é isso se vocês gostaram do vídeo de hoje então é isso gente se vocês gostaram do vídeo de hoje deixe seu like e se inscreva no canal assista todos os dias de novo a me ajude a recuperar os 940 inscritos que que eu perdi tá gente e até a próxima e também chegar os mil inscritos me ajude gente e até a próxima tchau tchau